Hello pessoas, fala oi. Oi gente. Gente, primeiramente não esqueça de me seguir em todas as redes sociais que eu sou Fafrão Zaroli em tudo. E hoje dia 7 de setembro de 2020, a gente está indo ver o salão para o nosso casamento. Hoje começa a nossa saga, eu vou começar a liberar para vocês vários vídeos dessa maratona de casamento. Tudo que a gente vai passar para escolher salão, buffet, tudo mais, a gente vai filmar tudo para vocês. E o Matheus aparecendo é um milagre, né gente? Mas agora ele tem que aprender que ele é marido. Ainda não, mas tudo bem, em breve. De blogueira, entendeu? Então ele tem que aparecer. Tá ansioso, amor? Tô. Ele tá muito, ele é sonso, gente. Ficou a manhã inteira ansioso para ir para o salão hoje. É, eu não consegui dormir porque eu tô muito ansiosa. Mas enfim, vou levar vocês para verem o salão. A gente vai em dois salões. Qual é o salão, Matheus? Não pode falar o nome. Não pode falar o nome? Não pode falar o que a gente tá indo ver agora. Também não vê um castelo e um sítio. É, um castelo e um sítio. E aí eu vou filmar para vocês e depois a gente fala qual que a gente escolheu. Então bora lá. Vamos fazer uma enquete. Tô aqui interrompendo o meu próprio vídeo por motivos de... Eu estava muito ansiosa, muito animada e acabei não explicando nada. Só fiz a introdução do vídeo e não expliquei nada. E eu tô com essa cara assim, ó, só a base e um pouquinho de sombra feita porque eu tô gravando conteúdo lá para o meu Instagram. Então se tu ainda não me segue, me segue lá. Mas, deixa eu falar para vocês. Esse salão que vai passar aí agora, depois desse vídeo, ele ainda estava em reforma, porque é um salão que ainda ia inaugurar, entendeu? No dia que eu fui lá para fazer a visita, ele ainda não estava pronto. Ele é um salão novo, estava em reforma, em construção, na verdade, para ele poder ser inaugurado. Então, por isso que vocês vão ver aí que eu filmei um pouquinho, mas ele tá todo em obra, tá tudo bagunçado, não tá nada certinho, mas enfim. Então, por isso, tá? Vim explicar porque eu não falei no vídeo, então vai ficar uma coisa meio louca. Então, prestem atenção que esse é o primeiro salão que a gente foi visitar. O nome desse salão é Castelo de Primavera. Então é isso, vou colocar aí os vídeos agora lá do castelo para vocês assistirem, mas lembrando que ele não estava inaugurado na época que eu fui fazer a visita. Então, assiste aí! Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, minha gente, agora esse outro salão que eu vou passar agora aqui para vocês, o nome dele é Sítio do Meu Pai. Ele é um sítio, assim, mais estilo de sítio e tudo mais. Então, eu filmei também um pouquinho aí para vocês. Esses foram os únicos dois salões que a gente foi visitar. Só visitamos esses dois, então o salão do nosso casamento vai ser um desses dois, tá? Então, confiram aí as imagens do sítio do meu pai. Quero saber o que vocês acham. E é isso, bora lá! E é isso, bora lá! Bom, meus amores, então foi isso. Esses são os dois salões que eu apresentei para vocês, que eu fui conferir também, que eu fui lá ver de pertinho. E eu quero saber de vocês. Qual salão vocês acham que vai ser o salão do meu casamento? Eu não vou revelar aqui nesse vídeo. Comenta aqui embaixo que eu quero ver quem vai acertar. O salão número um, que é o Castelo de Primavera, ou o salão número dois, que é o sítio do meu pai? Comentem aqui que eu vou ficar dando coraçãozinho e respondendo vocês. Eu adoro responder vocês. Então, comentem aí que eu quero ver quem vai acertar qual o salão do meu casamento. O próximo vídeo, que vai sair domingo que vem, já vai ser revelando o salão para vocês. Então, fiquem aí de olho que todo domingo tem vídeo novo. E podem ficar tranquilos que não vai sair só coisa de casamento aqui, para quem não gosta, quem não está dessa vibe. Vão ter vlogs de viagem ainda, esse mês, final do mês. Então, fiquem ligadinhos, tá bom? Um beijo. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Não deixe de deixar o seu like e se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Um beijo e até mais.